O rei da vaquejada Se tem vaquejada eu vou Se tem mulher todo meu Meu carro só anda cheio De mulher e de amor Onde tem forró eu tô Com a mulher na companhia O destino é quem me guia O dinheiro eu faço plano Troco o carro todo ano E de mulher todo dia Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor Calou, calor da vaquejada Sou o rei da vaquejada Digo assim e me garanto Estou quase em todo canto De Hilux na estrada, som de forró me agrada Isso meu carro já tem, mas eu só me sinto bem Ouvindo música bem alta, dinheiro que é bom não falta E mulher bonita também Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, 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 dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Em vaquejada é assim, tem mulher piscando o olho E geralmente eu escolho a mais bonita pra mim Como é que é ruim no meio da rapaziada Arranjar a namorada mais bonita do pedaço Para sentir nos seus braços o calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, 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 dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Quando termina o forró, finalmente eu vou embora Mas pra quem dança e namora, duvido que eu saia só Ainda falto o melhor, depois que a festa termina Nos braços de uma menina Nos braços de uma menina, o meu carro é tão fiel E quando alisto o motel, falta logo gasolina Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, 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 dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Se tem feijada eu vou, se tem mulher tô no meio Meu carro só anda cheio de mulher e de amor Onde tem forró eu tô, com mulher na companhia O destino é quem me guia, com dinheiro eu faço plano Troco o carro todo ano e de mulher todo dia Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Sou o rei dava feijada, digo assim e me garanto Estou quase em todo canto, de raio-luz na estrada Som de forró me agrada, som de forró me agrada Isso meu carro já tem, mas eu só me sinto bem Ouvindo música, apanhada, dinheiro que é bom não falta E mulher bonita também Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Quando termina o forró, finalmente eu vou embora Mas pra quem ainda se namora, duvido que eu saia só Ainda falto o melhor, depois que a festa termina Do lado de uma menina, o meu carro é tão fiel Que quando avisto um hotel, falta logo gasolina Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, dava feijada